... Bem amigos do esporte, mais uma vez nós estamos aí trazendo as emoções esportivas do futebol no Vale do Paraíba e hoje, nesta quarta-feira à noite, acompanhando o grande clássico aqui de São José, São José dos Campos e São José Esporte Clube sempre com a gente, ele, Pedrinho Batista, o homem do franguinho na panela Boa noite Pedrinho Galera do esporte, aquele abraço, a Esquipe Esporte Vale 14 anos de jornalismo esportivo, se faz presente aqui no Marquinhos Pereira nesta quarta-feira gostosa para a prática de futebol o derby da cidade de São José dos Campos o primeiro derby entre São José dos Campos e São José Esporte Clube o que você espera desse jogo vai esse, Borani? É, promete bastante, né? O São José vem aí de um empate que jogou fora nas caras de Franca, a equipe do São José dos Campos jogou em São José acabou vencendo por 1x0 o Itapira e agora está aí estamos aí para acompanhar um grande jogo São José Esporte Clube e São José dos Campos Por falar nisso, aí a Silvanano, o São José Esporte Clube está de azul é isso? Confirma? Confirma Você está jogando com Vinícius, Jaquesson, Rafael, Rocha, Claudião, Peixe, Bruno, Paraíba, Jairo, Guilherme e Maranhão Essa equipe é boa ou não é, Silvanano? É, é uma equipe que está aí recém-formada promete bastante, hoje eu conversei com o presidente Jereia eu espero que o Divi venha aí e faça uma grande apresentação A torcida está aí, né Pedro? É, e o São José, o São José todo de branco, camisas brancas, calções dele está jogando com Igor, Léo, Felix, Robson, Silva, Giba, Valim, Anderson, Paulinho, Washington, Dielto e João Vítor A equipe é boa ou é essa, Bonani? É, é uma equipe que está aí também, né, vem se preparando agora na 3 tem um compromisso muito sério, né, que é representar também a cidade mas nós estamos aí para acompanhar um grande futebol São José dos Campos e São José, esporte clube A fibra rolou, já estamos, já estamos movimentando aqui no Marquinhos Pereira o público é bom, não é que é público esperado mas o público, como parece, é, Silvanano? É, a mancha sempre presente, apoiando o São José e vamos lá, primeiro escanteio lá no jogo aí, Pedrinho Primeiro escanteio para a equipe Primeiro escanteio para a equipe do São José Segura, 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 o goleiro do... É isso aí, do São José, São José Sai jogando, sai jogando a Andorinha A Andorinha voltou, eu também voltei, voltou Vai cruzando, escanteio, uma bola perigosa Tem o goleiro, sai... É gol... Do São José dos Campos Um escanteio bem cobrado O jogador do Murutrendu Do São José dos Campos Foi lá e tocou A rede fez chuá, chuá, chuá Tem franguinho na panela, tem franguinho na panela Ai que dó, ai que dó do goleiro, o Vinícius Aécio Bonani O jogador número 3, o Robito Silva Tocou E agora o Tigre na frente, Aécio Bonani É, foi como eu acabei de dizer Todos os jogadores do São José na área Praticamente impossível sair o gol e aconteceu Tá aí agora o São José dos Campos na frente, 1x0 Agora tocando a bola, voltou, voltou para o número 11 do esporte do São José do Maranhão Vai Maranhão, vai Maranhão Voltou, voltou, uma bola encheada para o Maranhão Agora na linha de futebol vai Cruzou, bonita, veio o goleiro, saiu, bateu A rede vem chuá, chuá, chuá Tem franguinho na panela, tem franguinho na panela Ai que dó, ai que dó Igor, o Bonani comentou O Igor não dá segurança O jogador da águia foi lá Cabeçou no canto baixo, no canto baixo Escreve no canto baixo, a rede vem chuá, chuá, chuá Tem franguinho na panela, tem franguinho na panela O São José do Esporte Clube do Águia foi lá Na primeira tentativa E a rede chacalhou, chacalhou Aécio Bonani É, aproveitou bem agora a taxa do São José E marcou, olha lá por mim Bateu, bateu, aproveitou Ele vai, vai na linha de fundo Não tem para quem passar, tocou errado Apitou, apitou, acabou, acabou O primeiro derby da cidade de São José do Esporte São José do Esporte Clube, um São José do Esporte Clube, também um O gol de Paulo Levin Empatando a partida a este volante É, tá certo As duas equipes apresentaram o que a gente viu Eu praticamente observei bastante As duas equipes meio amedrontadas no meu ponto de vista Jogando muito atrás Mas, a oportunidade surgiu Tanto para um e outro Acabaram aí apresentando, pelo menos Embelezando o espetáculo Com dois gols Um para cada lado São José um E também São José dos Campos, também um Paulo E aí E aí Obrigado.